Vamos para a decisão! Em Teresina começa a grande final da Série B! O Botafogo jogando de preto, jogando com o seu belíssimo uniforme alternativo e jogando com a vantagem do empate diante do River, que conta com mais de 40 mil torcedores no Albertão. Tem ninguém na barreira não, hein? Vai levantar. Júnior Xuxa, pé direito, jogou lá dentro, olha o destino, passou à esquerda! É escanteio, hein? Cobrança autorizada, ótima chance para o River, Totti, pé direito, agora subiu muito. Vai caprichar para o cruzamento de novo, fechado, passou! Rafael Araújo na pequena área, tirou! Autoriza o árbitro, saída do River, começa o segundo tempo da decisão. Girou bonito o Fabinho, olha o chute de fora e o Neneca pegando. Bola meio tranquila para o goleiro do Pantera. Júnior Xuxa, de novo vem para cima, tentou o drible, passou, falta nele! E já tem, César Gaúcho vai para a rua! Já tinha cartão amarelo, está expulso o capitão do Botafogo! O Marcelo Veiga, que já estava com a substituição encatilhada, vai a loucura! Segundo amarelo para o César Gaúcho, estamos vendo de novo. Voltou para o Thiago Dias, que desespero, cruzamento fechado, olha o desvio, passa à esquerda! O Fabinho estava lá! O Condó também subiu, essa bola passou pertinho do gol! Vamos ver o Júnior Xuxa, levantou para a área, olha o domínio, pintou! Neneca! Velocidade ganhou do fundo, passou, levantou, Neneca saiu mal! Não achou a bola, está valendo, Neneca está voltando para o gol! Rafael Maraújo disparou! Por cima, sem desvio! Eu acredito! Fabinho levantou, passou, Neneca soltou! Eduardo tem a chance! No rebote, o Eduardo mandou para fora, teve gente achando que tinha entrado! Teve gente do outro lado, lá que está do outro lado, a bola bateu na rede pelo lado de fora, achando que a bola entrou! Vai terminar! Jogadores do banco do Botafogo pedindo o fim do jogo! Quarto árbitro, manda todo mundo se afastar ali! Manda todo mundo sair da beira do gramado! Pantera bateu! Fim de jogo em Teresina! O troféu vai para Ribeiro Preto! Botafogo! Botafogo! Orgulho de Ribeirão! Campeão brasileiro da Série D de 2015! Parabéns, Pantera! Parabéns, Marcelo Veiga! O título é tricolor! E agora a taça vai ser entregue! O capitão César Gaúcho! Com um beijinho na taça! Ele que teve que dar a volta por cima em 2015! César Gaúcho! Ele vai levar ali para frente! Ele vem para a parte da frente aqui do palanque! Ergue a taça César Gaúcho! O troféu é do Botafogo de Ribeiro Preto! O Botafogo é campeão da Série D de 2015! O Botafogo é campeão da Série D de 2015! O Botafogo é campeão da Série D de 2015! O Botafogo é campeão da Série D de 2015! O Botafogo é campeão da Série D de 2015! O Botafogo é campeão da Série D de 2015! A CIDADE NO BRASIL